É porque sua terra era uma terra atrasada, mas como esta música é muito boa, nós vamos gravar pelo grupo de lã pra casa lá de Floripo de Janeiro. É porque sua terra é uma terra atrasada, mas como esta é uma terra atrasada, mas como está a terra atrasada, mas como esta é uma terra atrasada, mas como esta é uma terra atrasada, Sério? Não vai? Não vai? Vou que pegar, vá pegar! Há hijos do ano passado, que o Santo André já teve um pecado pra ele. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL